O que é má fé? O existencialismo é um movimento filosófico que se tornou proeminente na França e do pós-guerra. Está intimamente associado à obra do Jean-Paul Sartre, que veio de 1905 a 1980, e também do Albert Camus, que veio de 1913 a 1960, e o Heidegger também, com o Jasper, Simone de Beauvoir. A doutrina central do existencialismo põe em primeiro plano a singularidade e o isolamento da experiência humana individual. Uma experiência pessoal e vida, nossa própria existência, o que nos define como indivíduos. Sartre faz uma clara distinção entre existência por um lado e essência por outro, dando prioridade à primeira. O existencialismo põe uma ênfase considerável na responsabilidade e na liberdade de escolha individual. Essa liberdade implica considerar as consequências das próprias ações e seu impacto sobre o desenvolvimento da nossa personalidade e o senso do nosso eu. Como individuagem, é uma característica definidora da sua existência, de quem ele é. Por exemplo, quem escolhe cometer atos brutais e maldosos, está se posicionando como uma pessoa brutal e maldosa e deve assumir a responsabilidade por suas ações. Se, por outro lado, escolhe agir com gentileza e atenção, ele está se posicionando como uma pessoa gentil e atenciosa. Ninguém é intrinsecamente bom ou mal, cada um se define por meio da sua escolha pessoal de agir. Jean-Paul Sartre começou a se interessar por filosofia depois de ler o ensaio de Henri Bergson, Tempo e o Livre-Arbítrio, que faz parte da tese de doutorado Bergson, publicada pela primeira vez em 1869. O Sartre estudou filosofia em sua Paris Natal, na Ecole Normale Superior, e se interessou em particular pelas ideias do filósofo de Marquês, o Soren Kiecker e dos alemães Edmund Russell e do Heidegger. E uma fé é quando a gente não assume a responsabilidade das nossas escolhas e joga essa responsabilidade das outras pessoas. Ah, eu sou sim, porque é assado, porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, porque meus pais me fizeram assim, porque meu parceiro fez eu fazer isso, porque na escola o professor, o diretor me fez fazer isso, porque é no trabalho meu patrão. Então, você está sempre jogando a culpa nos outros, pelas suas próprias escolhas, e a responsabilidade das suas escolhas é sempre sua.